Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Aqui é o canal Clipe Repórter Alberto Vides. Hoje a gente vai fazer um voo com a Latam da cidade de Natal para Fortaleza. Na verdade, o aeroporto não fica na cidade de Natal. Ele fica na cidade de ao lado, chamada São Gonçalo do Amarante. Inclusive, essa é a razão porque eu estou hospedado aqui nessa pousada, que eu paguei R$ 130,00. Porque se eu fosse ficar me hospedado lá em Natal mesmo, para ficar só uma noite, que eu ia chegar lá de uma hora da manhã para sair de oito, eu ia pagar mais ou menos R$ 150,00 em taxa para ir. R$ 150,00 para voltar fora a diária da pousada. Eu devia ser, digamos, uma baratinha de R$ 250,00, R$ 200,00. Então, eu ia gastar R$ 500,00. Eu ficando nessa pousada aqui, que é do lado do aeroporto, praticamente, eu gastei R$ 28,00 só para vir para cá. Gastei mais R$ 130,00 da diária. Eu vou gastar mais R$ 28,00 para ir para lá, né? Então, é bem mais econômico. Então, essa pousada aqui, na verdade, não é na cidade de Natal. É na cidade de São Gonçalo do Amarante, que é a cidade onde está localizado o aeroporto. Acabei de tomar café da manhã, a pousada ali atrás. E esqueci de trazer uma escova de dente. Mas parei aqui, na... Tivem para o mercadinho que tem, e tive que improvisar e comprei uma escova de dente. De última hora, né? Isso aqui é a rua da pousada. Bom dia. Tudo bem? Tranquilo, não tem problema não. Deixa o sargento aqui. Quer que abra. Tudo bem? Tudo bom, né? Não tem problema 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 não tem Chegando aqui no aeroporto em Natal Vamos para Fortaleza com a Latam 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Até logo Bom pessoal, mais uma crônica de viagem finalizada Natal, Fortaleza com Alatã Espero que tenham gostado Vou convidar vocês a se inscrever no nosso canal Para ver se você vai chegar a 10 mil inscritos Contamos aí que o seu apoio Não custa nada e ajuda a gente bastante Um grande abraço e até o próximo vídeo Obrigada